Agora, vamos lá para o oeste do estado? Em Chapecó, a programação de Natal tem movimentado a praça central da cidade. Além de encantadora, a decoração buscou ser sustentável, reutilizando os materiais de anos anteriores. Uma ótima ideia! Cada detalhe da Praça Coronel Bertazzo remonta ao espírito de Natal e encanta crianças e adultos. A decoração deste ano foi pensada com muito cuidado. Com base no programa Lixo Zero, as peças foram reaproveitadas de anos anteriores. ganharam novas cores e não têm adesivos e papéis para evitar a geração de resíduos. Hoje nós temos aqui em torno de 90% do material que está sendo utilizado, ele foi reaproveitado. Então, desde retoques, na questão de uso de tecidos, tudo que depois possa também novamente ser reaproveitado. A proposta deu certo e tem encantado quem passa por aqui. Tirei umas fotos ali com o Pai Noel. Muito bonita. É linda, linda de noite. Bateu um monte de fotos, maravilhoso. Está divina. Tem mais opção para as crianças brincarem, tirar foto. Tem muito legal. Está muito bonito este ano. Até o dia 21 de dezembro, são realizadas apresentações culturais todas as noites. Com direito àquela foto especial com o Papai Noel. Todo este cenário ajuda a deixar esta época do ano ainda mais bonita e cheia de significado. Para mim, representa a paz, a união entre a família, que é o mais importante de tudo, e o nascimento do menino Jesus, que é o Jesus Cristo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti